Eu consigo votar, só levando o meu RG? O RG, a nossa carteira de identidade que é popularmente conhecida, é um dos documentos oficiais tidos como válidos para a identificação do eleitor. Por quê? Porque possui todos os dados do eleitor e a sua fotografia. Como consultar o local de votação? Pela internet, no site do TSE, www.tse.jus.br, existe todo um procedimento de identificação do eleitor e sai automaticamente do seu local de votação. Normalmente não há maiores mudanças, normalmente o eleitor vota no mesmo local de votação que sempre votou, a não ser alguma reorganização, alguma mudança de local de votação, isso é muito pontual, ocorre com pouca frequência, mas é bom essa checagem antes de ir à direção ao local de votação. Se eu não comparecer no dia da eleição, o que é que eu faço? O não comparecer no dia da eleição, ele tem 60 dias para se justificar por que não compareceu. Se ele não procura o seu cartório eleitoral e não se justifica, ele fica com a pendência no seu registro de eleitor e na hora que precisar de um documento de regularidade das suas obrigações eleitorais, vai ter dificuldade e vai ter que recolher uma multa para regularizar. Como faço para justificar o meu voto? O eleitor que estiver no dia da eleição longe do município no qual está inscrito como eleitor, ele deve comparecer também para justificar seu voto. Ele vai a qualquer local de votação com seu título, seu documento oficial com foto e apresenta para o mesário, ele vai digitar na urna eletrônica e vai receber um comprovante de que ele justificou o voto.